Espero que estas funcionem. O que é que o seu mítico instinto lhe diz agora? Temos de estar preparados para tudo. Isso não é nada de especial. Admita-me, está a ficar emforrujado. Meu Deus. O que é que terá acontecido aqui? Os lunáticos do Novo, diria eu. Ninguém sabe quantos terão matado durante a sua fuga. Veja ali. Que assassina indiscriminada. Nunca vi nada parecido antes. Os laikans estão a intensificar os seus ataques. Os laikans estão a intensificar os seus ataques. O que é isso? 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 A saída é pelo outro lado. Vamos procurar outro caminho. Preparar armas. Foda-se! Cavaleiros aqui por cima! Foda-se! O portão está aberto. Temos passagem. Mantenha-se alerta. Foda-se! 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 Rebelde, neutralizado. O que é isso? Líder rebelde neutralizado! Líder rebelde neutralizado! Líder rebelde neutralizado! Líder rebelde neutralizado! Estamos quase lá. Esperemos que não haja mais distrações, porque... Vamos lá. Por aqui. O que é isto? Com quem falou Percival? Ninguém. Só um pobre coitado da rua. Vamos continuar. É uma questão de tempo até os Lycans se reagruparem e voltarem. Adelos ao Hospital de Londres. Quem diria que isto em tempos foi a figura de peroa da nossa ciência médica. Estes doentes foram espancados. Os Lycans não foram os únicos a dar cabo disto. O tempo também fez estragos. O tempo também fez estragos. O tempo também fez estragos. Iza, temos companhia. Eu tinha jurado que ouvi alguém falar. Oh, merda, cabelete. Só que é questão deles a fazer aqui. Pode haver mais coisas do que suspeitamos neste hospital. Temos de continuar. Gray, um de nós devia revistar a cave. Concordo. Eu vou lá para baixo. Muito bem. Eu vou por aqui. Use o comunicador se encontrar algo. Grain, responda. Não há eletricidade na cave. Aqui também não. Avanço com precaução. 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 O que está com precaução. O que está com precaução? O que está com precaução? Cala a rede. Acho que encontrei uma coisa. Peter Isa. Mal a consigo ouvir. Certeza que vai querer ver isto. Isa! Vamos lá. Vamos lá. Seu porco. Vamos lá. Vamos lá. Sinto teu odor. Humano, foda-se. Temos um problema. Vamos lá. 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 Bebe! Isa! 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 Aguente! Vá lá Isa! Vá lá! Beba! Ray, dói muito. Isa, vai ficar boa. Posso continuar com isto? Esta vida não. Poupe as suas forças. Merecemos melhor. Você e eu, juntos. Merecemos melhor. É você! Aquela mulher outra vez. Não. Ray, informaria. Para a esquerda. Há... Há uma coisa que tem de ver. O que é? O que andam os abelos a tramar? O que andam os abelos a tramar? O que andam os abelos a tramar? É isso. Hum, não percebo nada disto. Uma fotografia do Lorde Hastings. Uma fotografia do Lorenzo... Um manifesto de carga de Hagamenman. Toda a carga se destina às Américas. Algo. Tchau, tchau. 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 Lá tua alma passa um vento, transporta visões de encantamento. E um puro sentimento pela noite fora. Os cavaleiros vigilantes pela noite fora. Nos teus sonhos eles rodeiam-te pela noite fora. De todos os medos vão desarmar-te. Presságio algum deve poder alarmar-te. Não vão deixar mal algum ameaçar-te. Pela noite fora. A todos os representantes dos capítulos do Sul, iremos reunir nas próximas semanas. As convocações e subsequentes instruções serão enviadas aos vossos representantes locais. Notem que foram feitos inquéritos respeitantes a alguns dos membros, tanto pela polícia como pelo Exército Real. Este último revela-se mais preocupante e não deve ser tomado com ligeireza. Por isso insto-vos a estarem atentos às vossas interações com pessoas que conheçam há pouco tempo. Embora a nossa atenção e vigilância devam focar-se na ordem nas suas fileiras, sugerimos que devotem há algum tempo a reunir informações adicionais sobre a rebelião que se reorganizou. As suas fações parecem demasiado bem mantidas e coordenadas, o que sugere supervisão ou ajuda externas. Isso também explicaria a sua súbita reaparição. Uniformes da United India. Sem patentes nem louvores nas mangas. Tem de ser aquilo. Percival, responda. Percival! Percival, podemos estar com problema em mãos. Passa. Primeiro, chamo o Nicola. Precisamos de armamento. Os rebeldes transformaram a ala psiquiátrica num esconderijo e num local de reunião de tropas. Há pistas que indicam ameaças potenciais à United India Company. E ao Lord Hastings. Já lhe disse que agora estou bem. Ainda precisa de tempo para recuperar. Aseguro-lhe, Gray. Estou perfeitamente bem. Será que algum dia vai ouvir os meus conselhos, Isa? Sabe a resposta a essa pergunta? Mas primeiro precisaria da autorização do pai. Meu amigo Galahed. Bem, Marquês. E a sua preocupação pelo meu bem-estar? Oh, mademoiselle. Eu nunca duvidei nem por um momento que vai sairia seus infames. O mesmo. Não se pode dizer do seu galente cavaleiro. Nem uma palavra sobre isto, Nicola. Entendido? Como queira. Está a correr um grande arrisco. O que é que eu lhe disse? Já o tínhamos dado como perdido. Eu? Nós ficamos retidos. Venham. Não temos muito tempo. Sir. Isto também é para si. Deve estar tudo a funcionar. Obrigado, Nicola. E outra arma? Ah, sim. Você nunca falha. Percival. Para si. Pode vir a dar jeito. Agamemnon. Qual é o seu estado? Já está a caminho. Antes de seguir para as Américas, tem uma última paragem em Portsmouth. E o contingente de segurança a bordo? Foi informado da ameaça rebelde? Pelo que sabemos, o destacamento de guardas pode ter conspiradores infiltrados. Vamos ter de apurar isto sem levantar qualquer suspeito. O Conselho devia, pelo menos, ficar a par da situação. Não nos podemos dar ao luxo de pedir a autorização do Conselho. Vamos entrar na aeronave. É como sugere que façamos isso, General. Já levantou-vo? Será fácil. Leu a minha mente. Leu a minha mente. Legenda Adriana Zanotto